Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou contar o dia que o Cátio Barnea tocou com Mamona Dança Cina e o Kiko Loureiro. O festival era um festival fico do Colégio Objetivo, que era um festival muito badalado aqui em São Paulo. Se reunia todos os colégios objetivos e formava a sua banda e tinha as etapas para você chegar. Primeiro você passava pelo maestro, aí ele já dizia se dava para seguir ou não. Bom, vamos lá, tocamos, ele muito bom, gostou e tal, a música era extra, extra. Aí teve as eliminatórias, todos que passaram pelo maestro foram para as eliminatórias. Uma casa de show que tinha aqui em São Paulo, chamava Projeto SP, na Barra Funda, então rolavam altos shows lá. E aí chegava lá, tinha o palco da casa com toda a luz, o som, o equipamento montado e ia por ordem, né? Na sua vez e tal. Então era uma agitação e a imprensa colava, chegava junto, enfim, era muito divertido. Tinha uma banda que era muito ruim, cara, daquele William Bonner do Jornal Nacional. Cara, horrível a banda. E ele, eu acho que ele, não sei se ele era guitarrista ou vocalista, e foi a primeira banda a se apresentar, mas foi tão ruim que eu falei, Jesus! E aí foi dando a sequência e chegou a hora do Katz Barnea tocar e passamos a primeira etapa. Dessa triagem toda, ia para o Ibirapuera, que era a semifinal e a final. E aí só ia mesmo assim quem passou. E era o seguinte, tinha as torcidas, por exemplo, o Objetivo da Paulista, Tatuapé, Perdizes, Moema, cada colégio tinha a sua torcida. Aí você imagina o Ibirapuera, 20 mil pessoas, todos os colégios juntos. Então quando entrava a banda do Colégio da Avenida Paulista, pá, e tinha sempre o maior. Eu não lembro qual era, não sei se era da Vila Mariana, alguma coisa assim, que era uma torcida enorme. E o Katz Barnea não tinha torcida. Quando a gente entrava, era um silêncio total assim na plateia, ficava todo mundo olhando e aí começamos a tocar. Tocamos a primeira, e começava tipo uma hora da tarde até umas, sei lá, oito da noite, dez. Era longo o processo, tinha os jurados, entendeu? O Géo Fernandes do Rádio Táxi era um dos jurados. Enfim, e depois que a gente tocava, rolava os shows. Aí teve o show de Gilberto Gil, teve o show do Engenheiros do Havaí. O baixista Humberto passou do nosso lado, o baterista cabeludo, o guitarrista com o clean, pá, olhando, né? Mas eles já estavam em um nível lá em cima. A gente estava começando, né? O nosso trabalho, então não tinha muito. Mas aí eu olhei assim, era o camarim dos artistas já consagrados e tal. E estava Gil. Aí eu cheguei para o Simeon e falei, cara, vamos dar um pulo lá no camarim e vamos levar um papo com o Gil, pá, chegar. Vamos lá conhecer a galera. Aí não podia entrar. Eu falei, aí chegamos no cara da Fosseca Asgrana. Não, brother, a gente está no festival. Não, é você, eu estou vendo. Deixa a gente entrar, vai dar um papo aí com o Gil. Aí ele, rapidão, entra aí, pá. Aí entramos no camarim, levamos um papo com o Gil. Então era uma loucura, cara. E passamos na semifinal. Eu já estava achando aquilo porque ninguém entendia direito assim. A gente não podia falar que era gospel. Até porque ninguém sabia o que era ainda direito isso, assim. Gospel, o que era. Ninguém sabia o que era. Só a Alessandra, que era uma das back vocals, que estudava num objetivo, que escreveu a banda e pronto. Aí eu falei, é melhor a gente não falar nada, que a gente é gossip. Senão os caras não falam, ih, pá, não sei o quê, vi esses crentes pra cá, não sei o quê. E eu não quero ser taxado nisso, bicho, entendeu? Aí tudo bem, pá. Chegou a final. Lotado de Irapuera, bicho. E aí eu não conhecia os Mamonas Assassina. Eles estavam começando ainda, entendeu? E eles tocaram antes da gente. E a gente viu que não era, assim, uma banda que ia assustar a gente. Você não tinha tempo de ficar passando o som. O som era uma passagem só, entendeu? Aí o som estava passado pra Gilberto Gil e o Engenheiro do Havaí. Só. A gente tinha que subir e fazer o som, cara. Entendeu? E era rápido. Mas subimos lá e pá, tocamos. E depois da gente foi a banda que o Kiko Loureiro era o guitarrista, cara. Aí eu falei, pronto, aí eu vi, assim, quando eles subiram no palco e mandaram ver, eu falei, caramba, esses aí vão ganhar, cara. Porque o guitarrista já era, assim, fenomenal, né? Daqui a pouco, né, teve o show do Engenheiro do Havaí. E aí, nesse intervalo, ia ter o julgamento pra depois ter o show de Gil. E aí começou. Quinto lugar, falava uma banda lá. Eu falei, bom, eu achei que a gente não ia ganhar. Aí foi passando. Foi passando. Quarto. Aí, terceiro lugar. Eu não lembro bem a ordem. A ordem eu não lembro direito. E aí, o terceiro lugar, digamos que foi o dos Mamonas. Eu falei, bom, agora, se a gente conseguir o segundo, já vai ser uma boa, né? E aí anunciou a banda do Kiko Loureiro. Inclusive, eu contei com ele um dia no Tajima. E ele, boa, cara, vocês bateram a gente lá no festival. Eu digo, cara, é muito prazer. Eu nem lembrava que era você e tal. E aí eu falei, pronto, não vai ser o Kats, com certeza. Eu não tava com muita fé, cara. Porque a banda não tava ainda uma banda, assim, firme. A gente não tava muito entrosado. E a banda era um pouco grande. Eu achava que o som, às vezes, dava uma espalhada, assim. Eu tava meio preocupado com essa coisa técnica, né? E aí falou, melhor banda, melhor letra e melhor música. Kats Barnet, extra, extra. Eu gelei, cara. Eu falei, pronto. Só que aí, aquele silêncio. Aquele silêncio no Ibirapuera. E aí a gente tava assim, meio disperso. E o cara chamando a banda, a gente nem ligava. Vamos, vamos, vamos e tal. Liga, liga, liga. Pega a guitarra, o cara. Vocês vão tocar. Liga, liga. Vocês ganharam. E paz, pega a guitarra e põe o não sei o que. Cara, aquela loucura. É aquele silêncio. Eu falei, bom, agora, já que somos campeões mesmo, né? Vou falar quem somos realmente. Aí eu falei, bom, nosso estilo é rock'n'roll, pra Jesus Cristo e tal. E mandei uma palavra legal, assim, bem rápido, porque o tempo era tudo corrido. E aí ganhamos o festival do Colégio de Objetivo. Aí no outro dia, saímos tudo quanto é revista. Revista Jornal à Tarde, Caderno 2, aqui no painel que tinha no Engabaú, bem grande, com a nossa foto. Eu fui comprar pão e tinha uma banca de jornal. Eu fui olhar, aí tinha uma foto. Katz Barnea, ganho, fico. Aí o cara ficou me olhando, assim, porque eu tava na foto, a banda toda. O cara olhava pra foto, olhava pra mim, olhava pra foto, olhava pra mim. Aí eu comprei, assim, uns 5, 10 jornais e ganhamos o festival. E aí mudou a história, surgiu uma série de oportunidades pra gente. Então esse foi o primeiro ataque do Katz Barnea com música gospel no Brasil. Que era uma coisa até então que ninguém sabia o que era. Eu mesmo não sabia o que era. Mas aí é uma outra história que eu vou contar depois. E é o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui uma sequência de 10 histórias. Que eu vou contar cada coisa que eu nunca contei na minha vida, que aconteceu com o Katz Barnea e no meio gospel. A gente tem cada coisa, gente. Tá bom? Então se inscreve lá, ativa o sininho e segue a gente. Até a próxima. Fui!